Olá, preciosas e preciosos empreendedores, chegamos aqui na segunda unidade da Roti Edim. Eu e a Mika vamos mostrar tudo, né Mika? Isso mesmo, muita novidade. A coleção tá incrível e é aqui no Shopping Barão, tá? Barão de Ladário, pra vocês, segunda unidade, Box 29. E vamos deixar de falar e vamos mostrar as peças maravilhosas, olha só. Olha só, meninas, é o Shopping Barão, tá? 319, a Roti Edim aqui pra vocês. Vou mostrar tudo, a loja tá incrível. Olha só, só novidade e aqui também vai ter muito plus size, tá? Muitos wedlegs pra vocês, chegou a coleção incrível. Essa também na clarinha também, né amiga? E tá de quanto? Ó, o atacado 55 reais. Olha essa qualidade, gente. E chegou também esse conjunto maravilhoso. E esse tá de quanto, Mika? 100 reais, amiga, atacado. Conjunto 100 reais, todo ele lindo. Do 36 até o 44. Até o 44. E olha só, muitos shortinhos maravilhosos. Linha Prêmio pra vocês. A loja recheada de conteúdo. Aqui lindo, olha esse shortinho. Maravilha, tá de quanto, Mika? Esses modelinhos aqui, tá de 45 reais. Ó, a linha Prêmio, né? Isso, a linha Prêmio. Ó, sucesso. E também, olha meninas, peças diferenciadas, é exclusivo. Olha esse botão. Olha esse shortinho, olha esse conjunto. Esse aqui, Mika, também tá quanto? É, aí vem de separado. Ah, o shortinho de 38. Barato. E o Propit 45, atacado. Sucesso, muito barato, gente. E vamos mostrar a loja toda. Tá cheia, cheia de gente lá. Então, a gente vai passar aqui em cima. E eu vou mostrar agora esse macacão. Gente, um macacão todo estilo jogger. Todo no Destroys. São peças exclusivas. E esse tá de quanto, Mi? Tá saindo 70, amor. Ó, 70 reais no atacado. O atacado é a partir de quantas peças? Na loja, 6 peças. Não sei como quem tá comprando. E online, 10 peças para em mim. Ó, a Mika que fica na nossa online, tá? No saco do online. Então, você vai falar diretamente com Mikaela. Mikaela, vem cá, Mi. Oi, amor. Mikaela, né? Sim, Mikaela. Mikaela. Olha só, esse modelinho exclusivo também. Também. Tá de quanto? 60 reais, bilheta a casa. E o barato, porque é muita qualidade. De 100% de envio, maravilhoso. E esse conjunto babadeiro aqui, amiga? É, então, a gente fez uma amostra aqui pros clientes, entendeu? Mas pode comprar separado. Uma, um wide leg. Isso, o wide leg já acompanha o nosso cintinho. Dourado, né? E aí tá saindo 60 reais. Então, ela tá 60 e o próprio dizinho, tipo assim, o próprio dizinho. É, igual aquele outro lá. De quanto? De um conjuntinho, 45. Então, ele fica tipo, né? É, 105. É. É? Um conjunto, né? A gente quase que não faz a conta, mas é 105. Ai, ok. Fugimos da escola, gente. É, não, a cabeça cheia, Mi. Disfarça a Jana. A Jana gosta de zoar, gente. Olha esse outro jeans maravilhoso. E esse tem aquela pegada todinha de ombrinho nu, né? Mulamanca. Tá de quanto, Mi? Tá saindo quase 50 reais. Olha esse, 50 reais. Gente, olha essa wide leg. Que ela tem uma fenda agora na lateral. Arrasou, amiga, esse aqui. Esse vai dar até que tamanho? Até o 44. E ele vai ter plus size não ainda? Esse modelo não. Ai, já quero. Gente, faz esse no plus size. Que olha que arraso. Ah, adorei. Tá de quanto, Mi? 55. Ele vai ter a versão também mais clara? Vai ter só essa lavagem. É a lavagem assim escura, gente. Com esse destroyed maravilhoso. Falando vocês que eu levo jeans aqui, o tamanho 50. Veste super bem. Eu tenho muitas calças da Rotiê. Toda semana sai novidade, entra novidade. E eu quero levar pra mim, levo mesmo. E olha só essa calça maravilhosa. Que linda essa também com stretch. Que é aquela nossa laica poderosa. Tá de quanto esse? Tá saindo 42 reais essa casa. Nossa, amor. Só 42, ó. Gente, e aquele branco pra final de ano? Vocês vão encontrar aqui aquelas wide legs também. Maravilhosa, branca. E de quanto? 60 reais. Então todas as... A maioria 60, né? 60 wide legs. Ó, paredão todo nosso aqui. Todo o plus. Uh, agora chegou na minha faixa. Esse eu amo, gente. Vou mostrar também as minisai daqui a pouco. Mas o que não falar dos plus size? Porque minhas preciosas merecem, né? E essa tá um arraso. Tá maravilhosa. De quanto plus size? 75. Até que tamanho? Até 54. Então vai do 46 ao 54, né? Só 65. Babado, meninas. Aqui você vai encontrar o shortinho. Eu acho que eu vou levar o shortinho dessa vez. Esse aqui eu até tenho, né? Eu levei um short uma vez. Eu comprei um desse. Maravilhoso. Tá de quanto o shortinho? Tá saindo 45. 45 reais. Ele plus size até os 54? Até os 52. Até os 52, tá? Só a calça da wide leg que eles fizeram até os 54, que é maior. E vamos ter também com lycra, né amiga? Isso, isso mesmo. Olha esse jeans premium, gente. Eu gosto de gravar assim, ó. Pra você sentir o jeans. É aquele jeans de qualidade. E tá de quanto, amiga? São 45 shortinhos plus size. Ah, qualquer modelo. Qualquer modelo, só 45. E esse aqui, olha amiga. Não esquece, porque é qualidade. Olha só o acabamento dele. Ó, esse detalhe. O botão, o botão rico. E também levando já aquela etiqueta roteia jeans. Exato. Que só trabalha com o melhor pra vocês, meus amores. Olha só, também temos a skin, toda diferenciada. Maravilhoso. De quanto? É 48. Ó, 48. Então o wide leg, 65? Isso. Só 65. E branco, gente? Agora final de ano tem que ter, né? Maravilhoso. Vamos vender tudo. Qualquer shortinho, 45 reais no plus size. Olha aí, ó. Galeria, barão. Abrindo qual horário, Mi? Aqui abre 5 horas da manhã e até 4 horas da tarde. Olha só, todos os shortinhos luxo. Shortinho esses aqui, tá de quanto, Mi? É, depende. Ó, a vermelha é 45. Aí, se acompanha o centímetro, é 40. Tem aqui dois, o último é 38. A partir de 38, né? Isso. E as calças, a partir de quanto? As wide leg, é 55. A partir de 55, tá? Do 36 ao 44. Toda semana tem novidade. Vocês estão vendo a tonalidade do jeans? Muita variedade de jeans, tá? As cores lindas pra vocês. Olha só, chegou também essa cor, assim, mais country pra vocês, que é moda country. Vocês que amam essa cor mais, assim, aquela que a gente chama de... Deixa eu me lembrar desse nome aqui, gente, que é um nome antigo. Pera aí. É... Ai, agora deu um branco, mas eu vou me lembrar dela, dessa cor que a gente chamava de Kaki, né? Tu lembra? Kaki, né? Ei, denunciei minha idade, gente. Porque eu sou da época que essa cor se chamava Kaki, né? Era. Mas agora, olha que linda, gente. São joggers. Joggers maravilhosos. Eu gosto de... Eu gosto de tirar onda comigo mesmo. Olha esse verde, verde lindo. Olha essa joggers, gente, diferenciada. Tem com jeans também. E a joggers tá quanto? Tá saindo 45, né? Só 45. E temos aquele também, que olha, mais curto, que é aquela nossa capre, tá? Uma capre bem bacana. Também naquele estilo quase wed-leg, né? Isso, isso mesmo. Ficou maneiro, eu amei. Olha aí, estilo, beleza, confecção impecável. Detalhes sempre pra vocês. Olha esse. Com elásticozinho aqui em cima também. No nosso cós. Tá show, né? É só modelo lindo pra vocês. Pra ficar ainda mais bela, preciosa. Revendedora, a gente vai enviar pra todo o Brasil. Chama nesse zap que eu vou colocar aqui. WhatsApp de atendimento do online. É com a Micaele, tá? Você vai chamar ela. A gente vai enviar pra todo o Brasil também pra vocês, tá? Olha a quantidade de modelo aqui pra vocês. O paredão todo completo. O paredão todo completo. Já paramos a barão todinha aqui com a nossa rotinha jeans, tá? Sucesso essa marca. Loucura. Todo mundo ama. Quem comprou a vez, já vira cliente e quer sucesso. Olha só, modelos lindo. Lindo, lindo, lindo pra vocês. Olha esse modelo aqui. Espetacular. Só aqui você vai encontrar modelos exclusivos, diferenciados, pra você revender, tá? Sucesso. A partir de 10 peças, já enviamos pra todo o Brasil. Vem conhecer a rotinha jeans, a sua marca.